Amanhã, quinta-feira, dia 16 de abril, o Centro Cultural da UFSJ recebe a exposição Transfiguração, da artista plástica Débora. E ele está conosco aqui no estúdio e vai nos dar mais detalhes. Débora, tudo bem? Você pode falar um pouquinho sobre a sua exposição? Posso. São fotografias que eu tirei, fui fazendo com um celular, uma câmera mais do que comum. Eu não sou fotógrafa, mas eu gosto muito de trabalhar com o olhar. E essas fotografias eu interferi, eu trabalho com aquarela, com outras técnicas de colagem, de giz de cera. Então, eu interfiro nessas fotos com essas técnicas. E você pode falar um pouquinho da temática da sua exposição, o que você apresente passar com as fotos? Então, esse tema Transfiguração surgiu por isso. Surgiu assim, de um olhar, uma figura transformada em outra e que o espectador ainda vai transformar em um outro significado. Então, daí esse tema Transfiguração, uma coisa que ultrapassa a figuração. A gente estava conversando, você mora em Tiradentes, essas fotos foram tiradas por aqui mesmo? Como foi a produção? Essas fotos foram tiradas em vários lugares. Tem algumas em Tiradentes, não de paisagens, mas até de ruínas, paredes, rebocos de paredes. Outras foram tiradas no jardim da minha casa. Outras foram tiradas por aí, numa praia, em vários lugares. Então, amanhã é a abertura, né? Até quando que a sua exposição vai ficar aberta a visitação? Olha, a exposição é na Galeria da Escada, no Solar da Baronesa. Ela começa amanhã, dia 16, e vai até o dia 17 de maio. É a abertura amanhã às 20 horas da noite. Às 20 horas. Espero vocês lá. Ok, Débora, muito obrigada. Fica aí o convite para toda a população para passar lá e conferir a exposição da Débora, que vale muito a pena. Carolina Araújo, para o Jornal Regional. Tchau, tchau.